O que é isso, Jotinho? tava plantando boa monstro sagrado doente aí vai vir no chão calma a gente já fez barulho pra caralho nós moramos na frente da pela 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 pé da Já foi, vai pra fora. Agora da pé, da pé, vem pra pé. Solta a arma lá onde ele já tá. Esquece Gil! Esquece Gil! Esquece! Pô, tô aqui meio, não tem ninguém, mano. Tem um embaixo aqui. Sai, 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 sai! Respeita o pai! Que o pai tá aqui, ó! Tem cinco carros? Nossa, não era nem dele. Não era nem dele essa bala. Tem ali, tem ali, tem ali, tem ali. Tem ali, tem ali, tem ali. Nossa senhora! Tá perdido, filho! Tá perdido! Eu te acho! Passei a janela aqui. Tem ali, tem ali. Tem ali na janela, tá bom. Peraí, vamos expletar aqui dentro da janela, peraí. Ai, filho da puta! Tem ali na faca, velho. Tem ali, tem ali. Tem ali na janela também, tem ali na janela, velho. Ah, então toma. Ele correu muito. Caiu, caiu o SES. SES caiu aqui, mano. Travou muito. Travado. Morre nas facas. SES travou aqui. Tá indo aí. Aiiiiiii. Ai, 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 ai. Sou sujo. Põe, cê é pica, porra, vamo! Pé travou aqui, mano. Dá pausa, 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 pausa. Vai, vai que vai se tacar fogo e eu apago. Vamo ver se acerta, rapaziada. Vamo ver? Ai, ele tomou de vídeo, ó. Esquece. Aí, baixo, 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 baixo. boa 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 da pé da pé da pé da pé da pé aí a mancada porque queimou o bnj vou bongar o bongar nada não tá bom tá dentro do bombo oi nossa sapão ai sapão 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 Mano na bomba, mano na bomba, mano na bomba, mano na bomba Ó, meio vai entrar campo aí, matou Não, garoto Ó, já morri pra faca, saiu Já me matou na faca Calma, toma aí, calma, calma Calma aí, meu volante é muito alto Calma aí 1x2, NJ Calma, calma Muito alto esse cara É você e eles, NJ É você e eles, NJ Tá querendo na faca, NJ São três, NJ É você Respeita o pai Respeita Respeita o pai Respeita Opa Vai Ó como é que o pai tá Esquerda Tava smokado Tava smokado Tem... mais um aí, mais um que você matou Pra esquerda O outro tá água É Smoking Quem é que o Caraca Masa O outro vai O BANG aí Não, não vou não BANG aí Pode ir escuro baixo, Aguinal É a faquinha, tchaval, é a faquinha, a faquinha, ó a cara do Palmaio tomou uma facada lá, ó. Tô no mercado, vi no mercado, tô plantando. Tomei do L, tomei do L, tomei do L. Porta do mercado, porta do mercado 1. Op costa, 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 costas, 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 em cima, costas. Porta sua né, ele costa é meu. O mercado é meu, o mercado é meu, nada é mercado. Um mercado, um mercado. Foda-se! Caralho! 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 Calma que eu tô aí né. Quando ele plantou tá pra vamp, vamo fora. Olha o bomba, me deu o bomba, me deu o bomba. Ha! Quer outra? Quer outra? Quer outra? Não, esquece! Fala! Mas o Sagnelo tá bem confiante. Não, esquece! Ou não né? Ou não né? Que é! Olha lá! Sai, sai que eu liguei ó. Pegar outra aqui no chão. Oh não! Deploying a lá em cima. Caralho! 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 爆ando! Caralho! Caralho! Toma a chave. Ah! Ah, tava perto mano, precisava do campanário, tá miado, tá indo no nip, tem um nip, indo no nip. Tá, eu vou jogar aqui do bomb, tá? Da areia. Nós do bomb, mas não. Nois, pinei, 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 pinei. Pra cá, Guinello. Aí. Cuidado com fotos, cuidado com fotos. 30 segundos. Tchau, tchau.